Leva o recado O que passou, passou E hoje já não sou O que passou, passou Vai dizer a minha ex-amada Que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas Eu não me esqueço dela Não levo o recado Leva o recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui Um sofredor E hoje já não sou O que passou, passou E hoje já não sou O que passou, passou Vai dizer a minha ex-amada Que é feliz meu coração Que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas Eu não me esqueço dela Não levo o recado Era o recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui E que no passado fui Um sofredor E hoje já não sou O que passou, passou E hoje já não sou O que passou, passou E hoje já não sou E hoje já não sou Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem, eu vou indo Em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo, pois é Quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também só ando a cem Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo Talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é Quanto tempo Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira Das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana o sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir Prometo Não esqueço Por favor, não esqueça Não esqueça Não esqueça Adeus 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 Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito Mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Passando o montelho, o marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Eu aceito o traps Tá legal, tá legal, tá legal E dou hogy O Grêmio Recreativo Escola de Samba Cenário de Tristeza Apresenta seu enredo Para o Inverno E a Primavera de 1975 Amor à Natureza Relíquia do folclore nacional Já é rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relíquio Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor à natureza Relíquio Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço E imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Desconsiderando a razão É sempre uma nova esperança É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta De sobreviver Relíquia Relíquia do folclore nacional Jóia rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relembro Relembro Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor à natureza Relembro Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Que o mundo tão fértil não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver Hoje eu vim, minha nega Como venho quando posso Na boca As mesmas palavras no peito O mesmo remorso Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Nas mãos a mesma viola Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Venho do samba Venho do samba a tempo, nega Vim parando por ali Primeiro achei Zé Fuleiro Quem me falou de doença Que a sorte nunca lhe chega Está sem amor e sem dinheiro Perguntou se eu não dispunha De algum que pudesse dar Puxei então da viola Cantei um samba pra ele Foi um samba sincopado Que zombou do seu azar Hoje eu vim, minha nega Andar contigo no espaço Tentar fazer em teus braços Um samba puro de amor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor Depois encontrei seu bento, nega Que bebeu a noite inteira Estirou-se na calçada Sem ter vontade qualquer Esqueceu do compromisso Que assumiu uma mulher Não chegar de madrugada E não beber mais cachaça Ela fez até promessa Pagou e se arrependeu Cantei um samba pra ele Que sorriu e adormeceu Hoje eu vim, minha nega Querendo aquele sorriso Que entregas pro céu Quando eu te aperto em meus braços Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Por fim eu achei um corpo Por fim eu achei um corpo negro Ninguém compreenderia Ninguém compreenderia Um samba naquela hora Hoje eu vim, minha nega Sem saber nada da vida Querendo aprender contigo A forma de se viver As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender Tinha eu quatorze anos Estudar filosofia Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia Medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nesta terra de doutor E ser doutor O meu pai tinha razão Vejo um samba ser vendido E o sambista E o sambista esqueci O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado Mas meu samba encabulado Eu não vendo não senhor Doutor Tinha eu quatorze anos O meu pai tinha razão Era ter um violão Ser doutor O meu pai tinha razão 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 Está sendo alto Mas parece um céu no chão Sei lá Em mangueira a poesia Feito um ar Se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tente-se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Um sobe e desce constante Anda descalça ensinando Um modo novo da gente viver De pensar e sonhar De sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei, não A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Vista sim do alto Mas parece um céu no chão Sei lá Em mangueira a poesia Em mangueira a poesia Feito um ar Se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais E os olhos que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei, sei lá, não sei Não sei se toda beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Em mangueira a poesia Num soco desce constante Anda descalça ensinando Um modo novo da gente viver De pensar e sonhar De sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei, não A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Sei lá, não sei 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 É difícil tentar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode afadar Só um amor pode afadar Porém Ah, um caso diferente Ah, um caso diferente Que o amor é vivendo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela 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 O samba trazendo a alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando vi você passar Sentir meu coração Sentir meu coração Sentir meu coração apressar Todo meu corpo tomado Minha alegria dobrar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar